Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês uma trip que nós fizemos num fim de semana, na segunda maior montanha aqui de Portugal, que é a Serra da Estrela e Belmonte, né? Nós também ficamos nessa vila em Belmonte e eu vou estar mostrando tudinho para vocês. A Serra da Estrela fica na região centro de Portugal, com 85% do seu território no distrito de Guarda e 15% no distrito de Castelo Branco. Na torre, no lugar mais alto, ela tem 1.993 metros de altitude. Nós subimos pela Vila da Manteiga, por essa estradinha aí, muito estreitinha. Nem todo percurso tem essa mureta lateral, confesso que dá um friozinho na barriga, mas a paisagem é linda, vale muito a pena. Em vários pontos eu tive que parar para fotografar, admirar, vale muito a pena. Na estrada, um ponto de parada é o Covão da Metade. Gente, um lugar lindo, incrível, um paraíso, um verdadeiro paraíso. Vale muito a pena, muito a pena você dar uma paradinha, observar, respirar esse ar puro. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 A Vila de Belmonte fica localizada no distrito de Castelo Branco, com 3.500 habitantes. Além do seu charme e beleza, a Vila também tem o Museu do Descobrimento, que conta toda a história do descobrimento do Brasil. Ah, essas ruas estreitinhas são um charme, viu? Que delícia de passeio, que delícia de passeio. Apesar de Belmonte não ser um lugar tão badalado assim, eu te aconselho a colocar esse lindo lugar no seu roteiro. Com certeza você vai se encantar. Ouça só essa tranquilidade. E se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, pra você não perder nenhuma das nossas aventuras, ó, aqui na Terra do Cabral. Até a próxima!